Sessão da Câmara Oferecimento Cristina Ortiz, Clínica de Beleza e Estética Luiz Felipe Lenin, Corretor de Imóveis Clínica Veterinária Rehabilitare Actus Acessoria Empório Natural Salvo da Terra Ayrton Celso Reck, Corretor de Imóveis Cafeteria Flamboyant AEA, Advocacia e Consultoria Jurídica Imagibs Lanches Boa noite, senhor presidente Também os demais integrantes da mesa Colegas, vereadores, vereadoras, servidores da CASC Prestam serviço a esta Câmara nesta noite Também a comunidade nos escuta em suas casas E os que se fazem presente hoje aqui no Jornal A pessoa do nosso assessor jurídico, doutor Eli Quero cumprimentar a todos que se encontram aqui Senhor presidente Como a comunidade tem visto nas últimas reuniões Nas últimas sessões, não tem feito indicação Eu procurado falar diretamente com as pessoas encarregadas E desta forma Quero salientar aqui Algumas Indicações que fiz diretamente Para o nosso secretário da obra e ele me atendeu Um pouco mais de novo ali na Lua Chile Limpeza pela mesma rua E fiz contato com ele novamente na quinta-feira Pessoalmente Me garantiu que nos próximos dias Será feito Um trabalho ali no bairro de empresa A qual há muitos dias estamos esperando Por isso aqui os demais vereadores Patrulhamento, sacramento das ruas ali Limpeza, recolhamento de gás Recolhamento de bodas Limpeza e pintura Dos cordões Deixar um pouco mais bonito o nosso bairro Também Logo que assumi aqui como vereador Depois do dia 10 de março desse ano Fiz um pedido de informação A qual Logo me informou O senhor secretário Segurança e Trânsito Que a minha indicação De ser colocado placas com o nome de ruas E placas informativas também A comunidade que transita Pelas ruas dos nossos bairros E ele Colocou um projeto ali Em execução E estamos aguardando Nos últimos dias passados Ele me informou Que logo estaria colocando ali Nas ruas principais do bairro de empresa Placas com o nome das ruas Que nunca tivemos no nosso bairro até hoje E também placas informativas Também hoje à tarde Tivemos a reunião aqui A presença da Senhora Poliana Representando o Regional da FGF A qual nos enriqueceu Nosso conhecimento A maneira de que podemos procurar Essa empresa Quando temos necessidade Na nossa comunidade Também hoje mais uma vez Visitei A Secretaria de Desenvolvimento Social E ali estão disponíveis Algumas marcas ali Para quem precisa De trabalhar E também ali a Secretaria Estava recebendo Os pedidos dos empresários Que tem necessidade Não de obra Também na última quarta-feira Visitando o bairro Ali me deparei Com a colocação De vários metros De cano de esboto Na Rua Lima Sabemos que existe ali Um problema muito sério Que do sério Para baixo Todo aquele canto Ali daquele bairro É despejado Num lago Natural Ali no Senhor Eliseu E algumas vezes Já pegou E já fez Protesta ali E eu conversei Com o secretário E nos próximos dias Será feito um projeto Para que aquele esboto Não caia mais Naquela área Ambiental Aquela área natural Ali Mas que ele saia Da Rua Lima Vai afundar A Rua Lima Ali em vereador Aqui no mar Frente o número 205 Vai afundar Para que o esboto Não caia mais lá E eu acho que vai Esse projeto Vai ficar um arco Porque faz muitos anos Que aquele esboto Cai ali E os moradores De Pará De peças de peixe Tinham ali Pardos Ganhos Ali Várias pessoas De animais Tiveram sempre Estão indo Pelo esboto Não caia no tempo Ali naquela Nascente Também Quero fazer aqui O pedido verbal Para que a Secretaria de Iluminação Faça a troca De lâmpadas Que eu constatei Na manhã de hoje Ali na Rua Lima Mesmo Em treta o número 205 Também estou Aguardando Já há alguns dias O pedido Para a instalação De uma luminária Nova Na Rua Frederico Festival Como o senhor Afonso Me prometeu Que o equipamento Já foi implementado Quero Também dizer Para a comunidade Que segundo a nossa Diretora Marilene Nos próximos dias Vai se marcar Nessa casa Para nós Entregar Das assinaturas Que colhemos Para a nossa Faculdade Univado Para a nossa região Agradeço Senhor Presidente A Deus Por essa oportunidade Estava Por ser Mais uma vez A minha comunidade E a glória Que Deus nos abençoe Nessa semana Que Deus nos abençoe